Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo de rotina aqui do canal E o vídeo de hoje, meus amores, que eu vim compartilhar com vocês, é um vídeo de comprinha Hoje o marido também vai fazer a encanação da máquina, né? Que a nossa máquina está improvisada E antes desse vídeo começar, já quero fazer pra vocês essa entrada que eu esqueci, né? Cabeça de melão Gente, sinta-se em casa, tá bom? Se você é novo ou nova, chegou aqui pelo conteúdo do vídeo de comprinha pro lar Sinta-se em casa, tá bom? É um prazer ter você aqui com a gente E pras minhas amigas que já estão aqui, não vai embora, tá? No decorrer do vídeo já vai deixando seu likezinho pra abençoar o canal, chegar pra mais dona de casa, tá bom? E se você não é inscrita, se inscreva pros vídeos chegarem direitinho pra você E ativa aí o sininho das notificações pra você ficar por dentro com todos os vídeos que saem aqui no decorrer da semana, tá bom? Então, bora lá, começar esse vídeo de comprinha porque tá muito bacana, tá muito legal Tem muita coisa pra mostrar pra vocês, pra incentivar vocês aí, cuidar do lar de vocês, decorar o seu lar Né? Comprando as coisinhas pra casa, é tudo de bom, né gente? Ver nosso lar com tudo aquilo que a gente quer, tá bom? Então, sinta-se em casa E eu já quero começar aqui mostrando pra vocês a nossa comprinha pro lar, gente Olha que coisa mais linda essa caixa aqui da Tramontina, né? A gente comprou esse jogo de talher Porque a gente tá precisando bastante os meus Já tem mais de sete anos, né? Que a gente tá com ele E não é sempre que a gente troca, né? E por devido a lava-louça, os cabinhos do outro que eu tenho Tava tudo quebrando já as facas, os garfos E não entro na lava-louça por ser plástico, né? O plástico não é resistente pra lava-louça, pra quentura E aí, a gente resolveu comprar um jogo de talher Mais grande tá sendo aqui o meu Ai, que esse jogo de talher, gente, mais vale super a pena, né? Então, eu tirei um lazer meu de um lado pra comprar isso aqui Porque tudo tem preço, tá, gente? Não cai nada do céu, não Ou você tira de um lugar pra você fazer outra coisa, né? Então, e eu tô muito feliz e muito grata a Deus, né? Por esse jogo de talher Vem cem peças E tem várias peças aqui que eu vou usar pra mais outras coisas, né? Já vou tirar aqui pra vocês da caixa Eu tirei a embalagem, mas não tirei da caixa Tem outras coisas que tá toda embalada Já quero abrir pra vocês Pra facilitar e eu for mostrando e não tomando o tempo de vocês Acabei jacoalhando a câmera, né? Aqui na expressão da mão Já vou tirar e já volto com vocês mostrando tudo, tudo, tudo E antes de começar mostrando pra vocês Abrindo essa caixa aqui do lado Que eu já afastei tudo pra lá Já quero mostrar pra vocês A roupinha que eu comprei pro Benjamin Porque o Benjamin emagreceu bastante, né? Vocês perguntaram até sobre isso, né? O Benjamin emagreceu, gente Mas é porque ele tá muito chato pra comer E agora eu tenho que comprar roupa pequenininha pra ele Porque as dele não tá servindo E aí eu comprei essa camisetinha de golinha Apollo pra ele Olha que fofinho, gente Olha que eu vi, não aguentei Falei, deixa eu levar essa roupinha pro Ben Que o Ben tá precisando As dele tá muito grande E olha essa calça Deixa eu já abrir aqui pra vocês Olha que lavagem mais linda Eu comprei justamente pra combinar Com uma camisetinha pro Ben e pro culto, né? E comprei mais um conjuntinho aqui Bem basiquinho pra ele usar No dia a dia, né? É uma regatinha Bem azul marinho Olha que fofinha No tamanho 6, gente Essa daqui É bem pequenininha Porque o Ben emagreceu bastante, né? Então tem que mudar aqui o tamanho da roupa do Ben Porque agora ele tá super sequinho, né, gente? Então ele gosta, né? Ele falou que tá amando ser magrinho Porque ele sempre foi gordo, né? Então ele tá amando ser magrinho E olha que fofinha essas roupinhas Uma graça, né? E essa daqui, meus amores É tamanho 8, né? Essa daqui é 6 Por ser regatinha Mas essa aqui é o 8 E as roupas do Ben Antes era 10 e 12 Então ele tá amando ser magrinho Eu falo pra ele Come, filho, pra você ficar gordinho, né? Ele, não Eu gosto de ser assim Então, gente É uma fase, né? Criança é assim mesmo Tem hora que eles são gordinhos Depois eles querem emagrecer E o Ben também teve uma fase, né? Muito ruim Que ele passou com uma garganta Mas pra ele tá sendo assim Maravilhoso, né? Então a gente tem que respeitar, né? Então bora já abrir essa caixa Que eu já tô ansiosa Pra mostrar pra vocês Tudo, tudo, tudo Gente, a minha alegria tá tanto Que eu não tô conseguindo me conter Com essas coisas Que chegaram aqui em casa I can't get up alone Too heavy on my own The world is moving on I'm still standing here Searching for steady ground A place to settle down No reasons left to find One day I'll change your mind Prontinho, meus amores Já tirei aqui de dentro da Da embalagem, né? Pra mostrar pra vocês Olha esse jogo, gente do céu Quando ele chegou Confesso pra vocês Que eu danei chorar A Gabi tá aqui Não deixa eu mentir Porque, gente Essa concha aqui Lembrou muito o meu sogro Ele foi um pai pra mim, né? Por mais que eu tenha meu pai Mas o meu sogro foi o pai Assim, verdadeiramente Um pai, né? Que me ajudou Com a Carol pequenininha Aí depois logo Veio a Gabi E ele tinha me dado Uma dessa daqui, ó E aí eu danei chorar Porque lembrou muito ele Ele já faleceu, né? Já tem mais de 13 anos E essa colher aqui também Lembrou muito ele Até o modelo, sabe? Assim, do cabo E o marido falou assim Mas por que você tá chorando? Porque eu te dei Eu te dei pra você ficar feliz Não pra você ficar chorando Aí eu falei pra ele Ai, a lembrança Que trouxe do seu pai E comecei a chorar, gente Então, assim É um jogo, assim De extremamente qualidade Tá, gente? Ó Veio esse pegadorzinho aqui, ó Também Eu não sei pra que ele é Agora que eu esqueci Esse daqui eu sei Que é pra pegar gelo, né? Aí veio esse talher aqui E esse daqui pra salada Veio esse daqui Pra passar manteiga, relma Colher de sobremesa Colher de café De chá Garfo de torta E veio completinho, sabe, gente? Tudo assim com 12 peças, né? Então veio 12 garfo 12 facas 12 colher pra sopa, né? Que essa daqui é de sopa Veio 12 Então aqui em casa Tem que ser tudo dobrado Porque nós somos em 6 E se aqui vem 12 Vai dar certinho Pra colocar na lava-louça, né? Se é uma janta Que ficou ali pra lavar Depois tem um almoço Então é um jogo, assim Maravilhoso Pra nossa família Que é grande, né? Aí veio esse Esse garfo aqui Que é pra churrasco Veio essa colherzinha aqui Achei ela tão bonitinha Essa daqui é pra pegar açúcar Veio uma colher comprida aqui também Deixa eu mostrar pra vocês Que é pra você mexer suco Olha o tamanho desse cabo É enorme Gente, já quero uma jarra de vidro Pra mexer o suco, né? Eu não tenho jarra de vidro, né? Então já quero uma Sempre uma coisinha Chama na outra, né? Meus amores Aí veio aqui, ó Essa espátula de cortar bolo Tá chegando o aniversário do marido Já vamos estrear no aniversário dele, né? Então veio um jogo, assim Bem completinho Colherzinha de café Olha o tamanho dessa colher, gente Quase o tamanho do meu dedo Gente, eu tô muito feliz Com esse jogo de talher Tava precisando Os meus tavam tudo quebrando Só Deus sabe aqui do outro lado Da telinha, né? Como nós tavam precisando E aí eu comentei Num vlog anterior, né? Que eu tinha feito Umas mudanças aqui na gaveta Mas foi por causa Dessa benção aqui Então é um jogo completo Que durante 25 anos de casado Eu só tive Acho que esse que tá quebrando agora O segundo joguinho Daqueles de mercado mesmo Mas esse daqui É o jogo do sonho, né? Só esse daqui Esse e esses daqui Que não vieram doze, tá? Eu falo essa parte aqui Que veio doze, tá bom? Menos esse daqui também Que só veio dois Que é pra mexer salada Então bora já Pra nossa próxima comprinha Eu comprei alguns organizadores Pra geladeira, né? Eu comprei três Pra colocar ali na geladeira Esse daqui Um dele Tem um intuito Pra que que é que eu quero, né? Que ainda não chegou Vai chegar Uma outra coisa Que eu comprei Pra colocar Dentro desse daqui Vou tirar um desse pra isso E esses dois aqui Eu comprei Pra colocar ali na geladeira Pra colocar Danone Chocante É... As coisinhas das crianças, né? Que no vlog passado Eu usei a minha Tapuairzinha de torradeira Pra colocar Então eu comprei três Esse daqui foi da Shopee Esse daqui foi da Magazine, Gabi? Os talher foi da Magazine, tá gente? É uma promoção Que o marido pegou aí Tá? Então esse daqui Foi da Shopee E como vocês podem ver, né? Que é um organizador Mesmo de geladeira Dá pra usar até no armário, né? Olha pra vocês verem Dá pra colocar maçã Suco Enlatados Então pra esses dois aqui Eu tenho um propósito Pra por ali na geladeira Mas um desse daqui Eu quero pra colocar Uma outra organização Que eu comprei Pra cozinha De tampinha Assim De bambu também Então eu quero fazer Pra ficar assim Tudo combinandinho, né? E aí quando chegar Eu vou mostrar pra vocês E E quero comprar também Meus amores Que agora Por devido Esses talheres aqui Eu tenho que ter organização Pra todos Esses talheres ali Na gaveta Por isso que eu mudei, né? Eu mudei pra cá Aqui eram os guardanapos Eu tive que tirar E coloquei Essa colher Pra ser A gaveta de talher Então por isso que tá aqui Agora E os guardanapos Tá lá Do outro lado Como vocês viram Aí no vlog Anterior E coube todos Meus guardanapos Lá Graças a Deus Né, gente? Porque senão Eu ia estar perdida Ia ter que arrumar A cozinha aqui Pra me organizar Então já quero mostrar Pra vocês Esses potinhos Aqui de mantimento Que eu comprei No site Mas esse daqui Por isso, né? Deixa eu colocar Vocês aqui no tripé Peraí Já aproveitei Já virei vocês E sentei também Gente, porque olha Ó, e aproveitei também Já tirei todas as tampinhas Do plástico Pra mostrar pra vocês Nescau E leitininho Não sei não Se eu não vou ter que fazer Uma outra mudança Pra colocar As coisas aqui dentro Deixar só pra macarrão Macarrão comprido Pênio O parafuso E talvez Aí esse pequenininho Aqui até dá Pra colocar O nescau Ou O leitininho Do bebê Vamos ver se eu deixo Esses dois menorzinhos Pra isso E os dois ali A gente deixa Pra macarrão Porque eles são Bem compridos Talvez a colher Não vai alcançar Até lá Até lá embaixo, né? Vai que as crianças Derrubam e quebram Né, gente? Porque já tô com trauma Já desse negócio Por causa da chaleira Que eu quebrei Aquele dia Até por isso Que eu virei vocês Aí no tripé E achei melhor Mostrar assim Olha o tamanho Desse daqui Olha que coisa mais linda Gente do céu Muito lindo demais, né? Olha E é muito fofo Demais, gente Esses potes São todos de vidro, tá? Não é acrílico, não Então, com certeza Esse daqui Vai ter que ficar Pra colocar É... O macarrão Que ele é compridinho, né? E agora, meus amores Eu quero mostrar pra vocês A comprinha que eu fiz Lá naquela loja Lá do rosa, né? Já comprei algumas capinhas lá E agora Essas daqui Que eu vou mostrar pra vocês São quatro, tá? É... Dois joguinhos Mas cada joguinho Vem... É... Quatro peças Tá bom? E aí eu vou mostrar Essa primeira aqui Pra vocês Olha que linda Essa capa, gente Olha que fofa Xadrezinha Com... Um cervo Isso aqui é cervo, gente? Sei lá Se é Mas é muito fofinha, ó Muito linda Depois eu viro a câmera E mostro direitinho Estendidinha Pra vocês verem Essa segunda aqui O Benjamin Amou E diz que vai colocar Na caminha dele Só porque é um carro, gente Olha que fofo Toda branquinha Aí tem a árvore de Natal E tem esse carro E olha essa daqui Que fofa, branquinha Adoro coisa branca Vocês sabem, né? Tem uma árvore de Natal Aqui também Só que escrito Fé, paz, amor União Sonho Alegria E gratidão Gente Eu sou muito grata A Deus mesmo E essa daqui Também, gente É Essa daqui Ela é xadrezinha Também Tem uma árvore de Natal Não parece que é sublimação Até parece que ela é bordadinha Por cima Gostei muito Quando eu vi Falei Ai, já quero essas capinhas Pra colocar No sofá Na cama Qualquer lugar Porque é umas capinhas assim Que dá pra você decorar Qualquer ambiente da sua casa E essas daqui Que eu vou mostrar Pra vocês agora É linda Por demais Olha, gente Olha que fofa Tem dois servinhos, né? Acho que é isso que fala E é toda branquinha Já, já eu viro a câmera Pra vocês verem direitinho E olha essa daqui Meus amores Que linda Olha É verde bem folha, tá? Bem folha mesmo Ai, tem uma estrela no meio É um pouquinho simples Mas Depois vocês vão ver a decoração Ai, vocês vão gostar Olha essa Olha Escrito Feliz Natal Tem três árvores Três pinheiro, né? Pinheiro? Acho que é pinheiro, né, gente? Muito linda também Branca com verde E olha essa daqui também Que fofinha É mais coloridinha, ó Tá vendo? Tem várias árvores Vai ficar uma composição Bem bonitinha E faltou duas coisinhas Que ainda não chegou Assim que chegar Vou mostrar pra vocês Nos próximos vídeos, tá bom? E foram essas E já virei de novo A câmera Pra vocês verem direitinho As capas Porque mostrando de frente Não conseguia mostrar direitinho Então já vou mostrar pra vocês Bem bonitinho, tá? Essa daqui Olha que fofa Vou passando Pra vocês verem, tá? É bem escura, tá, gente? Ó Bem escurinha mesmo Bem vermelhinha De frente aí Parecia que tava claro Mas não está É bem forte mesmo Olha essa, meus amores Que fofa, né? Vou passando Pra vocês verem inteira Olha que linda Gente do céu Ô, meu pai A gente é boba, né? Com coisas de casa, né? Parece uma... Meu Deus Só falta Catar e sair Abraçada com ela Já vou colocar pra Pra lavar Vou pôr na máquina, né? Pra passar uma aguinha Os talheres eu já lavei, tá, gente? Só tá naquela caixa lá Porque eu não tenho Organizador pra colocar Mas já tá tudo lavadinho Já voltei ali Até na gaveta Depois eu vou mostrar pra vocês Como que tá lá dentro Olha essa daqui Que linda, gente É bem verde, ó Bem bonita também Olha essa Olha que fofo Muito linda Por demais, né? Olha isso, gente Ó Mostrar bem direitinho Pra vocês verem Muito fofa Essa loja eu compro bastante As minhas capinhas São todas de lá Quase todas Praticamente Eu gosto muito de comprar Chega tudo bonitinho Tá bom, gente? Eu vou mostrar ali pra vocês A gaveta do talhar E esses potinhos aqui Eu já vou lavar Vou secar bem direitinho Os organizadores também Gente, é muito bom Paguei super baratinho Nesses organizadores, tá? Foi Acho que foi 13 reais Cada um 13 e alguma coisinha Super baratinho Essa loja Shopee É muito boa De comprar Os potinhos Eu comprei na Electrolux, tá? E os organizadores Que foi na Shopee E a capinha De almofada Eu comprei Na Lado Rosa Tá? E esse daqui Foi na Magazine Luiza Como eu já tinha falado Pra vocês E ficou assim Minha gaveta Agora, ó Separei algumas coisinhas Pra ficar aqui do ladinho Que eu uso bastante Que é o fuê Esse pegadorzinho, né? Ficou super combinandinho Aqui na gaveta Por hora, né, gente? Porque eu não tenho Organizadores Pra organizar Esse jogo completo Então tudo É aos pouquinhos Você vai comprando E quando eu comprar Os organizadores Aí vai ficar melhor E deu certo aqui Porque fica tudo Um em cima do outro, ó Tá vendo? Fica bem arrumadinho Então por hora Dá pra usar Porque essa caixa aqui É bem dura Dura mesmo, tá, gente? Então dá pra usar Pra um bom tempo aí, ó Fica tudo certinho As facas também, ó Tudo empilhadinha Então vai ficar assim Por hora Depois eu vou comprar O organizador E aqui no fundo Ficou as facas do marido A faca de cortar pão Aí tem uma faquinha Aqui também Pequenininha Que a gente usa Pra passar Helmo, né? Ela é bem bonitinha Também E o outro joguinho Que eu tenho Eu não vou desfazer dele Porque tem vez Que a gente tem que Ir a alguma chacra Que tem que levar Talher Daí eu vou levar Aquele joguinho velho Eu guardei Velho assim, né? Entre aspas, né, gente? Vocês sabem que eu cuido Das minhas coisas E aí eu deixei Na mesma caixinha mesmo E guardei Lá em cima do armário Pra quando eu precisar Sair pra fora de casa Eu tenho ele Pra levar Ao invés de levar Esse jogo chique Por demais, né, gente? Então É bom ter um mais Simplesinho Pra carregar E aqui ficou A nossa gaveta Assim E a gaveta De pano de prato Que eu havia mostrado No vídeo anterior Aí pra vocês Tem umas coisinhas Aqui pra guardar Cozinha Tá bem limpinha E olha só Como que ficou Ó Ficou assim A nossa gaveta agora De paninho, né? Ficou bonitinho também Coube tudo Achei que não ia caber E na parte de baixo Eu deixei O kit de 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 mesa, né? Que eu guardo aqui dentro Tudo arrumadinho Ó, ficou aqui também Deixa eu tirar aqui Ó Ficou assim Tudo arrumadinho E aqui do ladinho Ficou os kits americanos Do uso do dia, né? Essas partezinhas de cá E aqui ficou os guardanapos Que não estou usando E que eu estou pensando Se eu vou fazer a rifa ou não Como eu comentei no vlog anterior E aqui ficou do ladinho As coisinhas Ah, ficou limpinho Ah, sujou Vai lá lavar Vai lá lavar Tá, então vai no banheiro Tá bom? Vai indo lá Que depois eu vou lá Os dois banheiros estão ocupados Gente Meu Deus Então aguarde um pouquinho Já já a mamãe vai Vai atender Você Ó quem tá aqui, gente Olha quem tá aqui Do ladinho O olhinho dele melhorou O olhinho dele melhorou Já sarou, tá, gente? Tá aqui Falando que o óculos sujou De... De... Do que, filho? Mostra pras meninas De yakut De uva Que sujou Que sujou O tempo de Deus O tempo de Deus Tá lá na lavanderia Hoje eu vou trazer mais organização Pra vocês, tá bom? Uns paninho Dos dois lados tem paninho Olha só, gente Quanto pano, né? Meu Deus do céu Aqui em casa A gente usa bastante pano Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Do nosso... Do nosso vídeo aqui De comprinha pro lar E eu quero bater um bolinho Agora já com vocês Assim que eu... Que eu lavar esses potinhos Colocar os negocinhos aqui Eu vou bater um bolo De fubá Tô com vontade de comer Um bolo de fubá E vou gravar pra vocês A organizaçãozinha aí Né? Do conforme for acontecendo Aqui em casa Eu vou gravando pra vocês, tá bom? Então já vai deixando Seu likezinho Se inscreva no canal Se você não for inscrito Chegou aqui de paraquedas Pelo conteúdo do vídeo E segue a gente lá no Instagram Ju motivando você Pra você ficar ainda mais perto E coladinho de mim E segue a gente lá no Instagram E segue a gente lá no Instagram Se inscreva no canal. 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 Gente, aquece muitas coisas aqui embaixo. E o creme de leite esses dias eu perdi dois. Porque tava azedo. Não sei se é por causa da quentura do forno. Não sei. Vão ver. E aí eu vou mudar pra esses potinhos. E pôr na geladeira. Por hora pra ficar na geladeira. E por hora pra ficar na geladeira. E geladeira também, gente. É pra guardar as coisas. Então, eu vou colocar aqui leite condensado e creme de leite. Nessa daqui eu vou colocar Yakult e o Bob Esponja das crianças. E aqueles leitinho achocolatado. Vou colocar um desse. E por enquanto que minha outra coisinha ainda não chegou, que eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês. Eu vou usar essa daqui também pra organizar as coisas das crianças. Dá pra colocar leite. Todas as caixinhas de leite lá na geladeira. Então, a geladeira é pra isso também, né, gente. É pra se organizar com as coisas que você vai usando, né. Aí você deixa na frente o fechado atrás e o aberto na frente. Mas no meu caso vai ficar todos fechadinho guardado. E eu tenho uma leiteira que eu sempre viro o leite. E as crianças já sabem que ali fica o leite aberto. Aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar depois no final aqui. Pra não tomar tempo de vocês. Já já eu volto mostrando tudo pra vocês. Gente, antes de eu voltar com vocês. Olha isso. O marido já chegou aqui coando um café. Olha isso. Cafézinho saindo aqui, gente. Fresquinho, fresquinho. O marido trouxe pão. Eu ia fazer o bolo, né. Vocês viram que eu falei aqui que eu ia fazer o bolo com vocês. Mas o marido trouxe, meus amores, um bolo aqui de aipim. Olha, gente, que delícia. Trouxe aqui também uma mortadela. Gente, deixa o bolo pro próximo vídeo, né. Porque o marido já trouxe aqui. Esse marido é uma benção. É uma benção. Eu amo esse bolo de aipim. Gente, desconsidera o barulho ali na sala. Que as crianças estão assistindo. Chiquitita. Tá numa série ali. O Vitor faz dia já. Deixa eu guardar esse negócio aqui já. Faz dia que o Vitor tá nessa série. Gente, meus armários estão impecáveis. Que eu já limpei. Esses dias a minha lava-louça vazou tudo aqui dentro. O Pedro tirou uma jarra. E ele tirou o cano. Por isso que eu falei pra vocês. Não fazem assim. O encanamento de vocês dentro do armário. Porque acontece isso. O Pedro tirou uma jarra. E ele tirou o cano do lugar. Inundou todo o meu armário. E eu fui obrigada a fazer uma faxina aqui dentro. E pensa que tá tudo organizadinho. Olha isso. Coloquei aqui meus papel de boca aqui dentro da Tapoeira. Ficou tudo bem arrumadinho. Coloquei aqui também. Ó, escovinha aqui também. Tudo organizadinho. E aí eu fui obrigada a fazer um faxinão aqui, gente. Mas valeu a pena, né? Porque eu já ia fazer pro Natal, né? E ainda eu tenho que comprar potinho pra pôr esse negocinho aqui, gente. Aí o restinho do leitininho ficou aqui pra eu me acabar de usar com o Benjamin. E depois vai ficar só naquele pote lá. E aí ficou tudo arrumadinho. Dá gosto de ver, né? E aí eu aproveitei. Ó, eu fazendo um tour pra vocês pelos meus armários. E aí eu aproveitei. Fiz um faxinão aqui no vlog, né? Que já saiu aí pra vocês. Eu já tinha feito uma faxina aqui. Nesses utensílios, né? Nessa gaveta. E aí nesse dia que a pia transbordou ali com a lava-louça. Eu fiz um faxinão aqui na gaveta de paninho. E já organizei todos eles dessa forma. Que eu sou a louca da organização. Amo ver tudo arrumadinho. Né? Porque é tudo de bom. Você vê, né, gente? A corzinha que você quer pegar. Então é isso, meus amores. Bora lá. Colocar as coisinhas dentro do potinho. O café já tecou, gente. Deixa eu... Deixa eu fechar essa garrafa. Senão vai esfriar aqui o nosso cafezinho, né? Porque o marido vai quebrar lá, gente. A parede pra fazer a encanação da máquina. Porque ele chegou e viu a máquina vazando lá na área. Porque eu tava improvisada, né, gente? Então ele chegou já falando que vai quebrar ali. Falei, meu Deus do céu. Aí deixou aqui a garrafa, né? Tá lidando lá fora. E deixou aqui a garrafa coando. Então já fechei. Porque ele tá lidando lá fora. Porque eu não sei se ele vai quebrar. Ou se ele vai desentupir o cano que já tem lá na parede. A minha lavanderia antiga era ali na área. Então já tem os canos lá. E eu fui colocar o cano da máquina. E aí não foi embora a água. Por isso que eu fiquei improvisada ali na área. Porque na verdade nós vamos colocar a máquina aqui nesse cantinho. Só que como não tem cobertura, não dá pra ela ver pra cá. Ela tem que ficar ali na área mesmo, por enquanto. Então já tá coadinho aqui o cafezinho. Ele tá lidando lá fora. E depois eu já vou tomar aqui com esse bolo, né? Muito gostoso, bem maciozinho. Então a carinha é bem macia. Então bora já organizar aqui essas caixinhas pra me mostrar pra vocês. Como que ficou aqui essa organização. Que eu comprei pra geladeira, né gente? Olha que gracinha. Uma gracinha. Não vejo a hora de poder comprar a organização ali da gaveta de talher também. E aí eu vou comprando pra geladeira. Continuando a organização. Que eu quero comprar pra colocar tomate, cenoura, colocar laranja. Então tem uma cestinha bem bacana lá na Shopee. Vai lá dar uma olhadinha. Porque lá é tudo baratinho. Compensa muito comprar lá. E aí eu vou comprar lá na Shopee. 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 Porque entupiu, gente. Vai ter que quebrar mesmo. Não tem jeito. Gente, olha como é que ficou. Ficou assim. Tá um pouco vazio, né? Porque eu preciso já reabastecer aqui as crianças. Comprar as coisinhas pra casa, né? Porque aqui não vem, sim. A família é grande. E aqui nesse suporte aqui eu coloquei o leite. Aqui deixei pra colocar as coisas crianças. Tudo junto já. E aqui ficou pra leite condensado e creme de leite. Como eu falei pra vocês que o forno tá sobreaquecendo a parte da gaveta lá. E tá azedando as minhas coisinhas, né? Então vou deixar aqui mesmo. E aí esse cantinho aqui cabe mais uma. Cabe mais uma aqui. Acho que de 10. Eu vou medir certinho. Vou comprar mais uma de 10. Pra colocar nesse cantinho. Mas por hora ficou bom. Porque daí eu coloco a leiteirinha, né? O Vitor já até tirou a leiteirinha daqui que eu acabei de colocar pra vocês, né? Ó, cabe certinho a leiteira e cabe jarra. Então ficou legal assim. Aqui já ficou organizadinho. E bora lá ver. Opa. É assim, gente. O marido tá ali batendo. Caiu as coisas no chão. Normal. E olha como que ficou, gente. Ficou lindinho aqui os fotinhos, ó. Do lado da leiteira. E logo vai chegar uma bandeja redondinha. Pra colocar aqui esses fotinhos. Pra ficar mais bonitinho, né? Mas por hora vai ficar assim. Talvez nem precisava da bandeja. Mas qualquer coisa a gente organiza em outro lugar essa bandeja. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vou virar a câmera pra despedir de vocês. E nos próximos vídeos tem limpeza e organização. Se você gostou de organização, comenta aqui embaixo. Eu gosto de organização. Pode trazer conteúdos pequenos que eu vou gostar também. E aí eu vou ficar feliz. Saber que você tá gostando. Então eu vou virar a câmera. Já pra despedir de vocês. E essas coisinhas aqui eu vou deixar pra aguardar outro dia. Tá bom, meus amores? Porque já até escureceu. E eu vou tomar um cafezinho aqui com o marido. E já, já eu vou finalizar o vídeo com vocês. Então é isso, meus amores. Já vim aqui finalizar esse vídeo. Com a glória de Deus. Gente, é um prazer estar sempre aqui com vocês. E pra finalizar esse vídeo, né? Eu quero mandar um beijo pra Renata Labre. Beijo, minha querida. Que Deus te abençoe por você estar aqui. Estar lá no Instagram me acompanhando em tempo real. Não tem preço. Vocês são maravilhosas. E sempre é um prazer compartilhar tudo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinha. Não vá embora sem deixar o seu like. Se inscreva no canal. Se você gostou, né? Desse conteúdo. Pra você ficar por dentro, você tem que se inscrever. E ativar aí o sininho das notificações. Pra você ficar por dentro com todos os vídeos que saem aqui. No decorrer da semana, tá bom? Beijinho pra todas vocês que estão sempre aqui. E eu aguardo você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Beijo. E aí E aí e aí E bring in one of my t-shirts So it smells like her perfume